Meu santo expedito das causas justas e urgentes interceda por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Socorrei-me nesta hora de aflição e desespero. Intercedei por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Meu santo expedito vós que sois um santo guerreiro. Vós que sois o santo dos aflitos, vós que sois o santo dos desesperados. Vós que sois o santo das causas urgentes, protegei-me, ajudai-me, dai-me forças, coragem e serenidade. Atendei-a ao meu pedido. Faça seu pedido. Meu santo expedito, ajudai-me a superar estas horas difíceis. Protegei-me de todos que possam me prejudicar. Protegei a minha família. Atendei-a ao meu pedido com urgência. Devolvei-me a paz e a tranquilidade. Meu santo expedito. Serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a todos que têm fé. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos. A quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Ave Maria. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se inscreva no canal. E ative o sininho para não perder mais orações. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.